O governo de São Paulo planeja vender parte de uma fazenda que abriga um dos mais importantes bancos de germoplasma de café do Brasil e do mundo. É a Fazenda Santa Elisa, do Instituto Agronômico de Campinas, considerada uma das mais importantes para o agronegócio no Brasil. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado manifestou preocupação com a possibilidade de venda. A Fazenda Santa Elisa, que fica dentro do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, no interior de São Paulo, é um centro experimental de pesquisas científicas e tecnológicas. São quase 700 hectares de extensão. É onde fica o maior banco de material genético de café do Brasil e a população mais antiga do mundo de plantas de café arábica. O que permitiu o desenvolvimento de diferentes variedades do grão. Na década de 60, a Fazenda Santa Elisa esteve até na rota da realeza britânica. Em sua única visita ao Brasil, a rainha Elizabeth II visitou as instalações do Instituto e da Fazenda, em 1968. O governo de São Paulo planeja vender 4% da fazenda. A medida faz parte de um plano que visa vender imóveis que estejam onerando o Estado. E a possibilidade de venda está permitida por uma lei de 2016, que garantiu ao governo a possibilidade de alienação de áreas inferiores a 50 alqueres, sem necessitar de autorização da Assembleia Legislativa. Mas a ação preocupa a FAESP, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Nós vamos perder todo esse procedimento das pesquisas que são tão importantes, porque se for possível transferência, nós vamos ter perda de tempo, perda das pesquisas que estão em andamento, e é muito oneroso. Então nós encaminhamos o ofício ao governador Tarcísio, que já recebeu, está fazendo uma avaliação, uma reconsideração sobre o nosso pedido, referente de deixar a Fazenda Santa Elisa com todo esse banco valiosíssimo da nossa genética, do nosso café. Em nota, o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, aponta que esse é o início de um programa para potencializar investimentos, trazer mais recursos para a pesquisa e reduzir gastos administrativos. Piai ressalta ainda que áreas de pesquisa ou produtivas não estão à venda, somente aquelas ociosas e de alto custo administrativo. E que qualquer afirmação sobre venda ao patrimônio com abandono de pesquisas não é verdade. Nenhuma pesquisa, nenhum banco de germoplasma será comprometido com este estudo do governo do Estado de São Paulo. O IAC fica à disposição da sociedade para qualquer dúvida que venha a surgir sobre esse assunto, informando que a nossa missão é gerar e difundir tecnologia, atendendo a sociedade do Estado de São Paulo, assim como qualquer cidadão brasileiro. E que não temos interesse nenhum de prejudicar qualquer pesquisa que esteja sendo desenvolvida dentro da nossa instituição.